Opa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo anterior. E por que eu tô falando isso logo no começo? Porque eu tô gravando esse vídeo logo em seguida, então eu não sei qual o feedback que teve o vídeo anterior. Mas eu tô muito animado aqui a continuar com os vídeos e com os tutoriais. E ensinar vocês a mexerem nesse aplicativo aqui, nesse programa aqui. É muito bom, pessoal. O Mangai Studio é outro nível. E hoje, pessoal, nós vamos entender um pouco aqui sobre a barra de ferramentas, né? As ferramentas aqui do lado direito e as ferramentas do lado esquerdo, certo? Então nós vamos começar aqui do princípio, né? Que é aqui do file, né? Aqui, como vocês viram no episódio anterior, a gente tem o new e o open, né? Isso aqui eu acho que não é mistério pra ninguém, né? O new pra você criar um novo arquivo, o new o open pra você abrir um arquivo, né? Que você já tenha feito. E aqui em recentes ficam os arquivos que a gente já fez, né? Todos os arquivos que você já fez, eles vão estar aqui em recentes. Eu vou criar um arquivo novo aqui, simples. Eu não vou criar nada demais, eu vou criar só uma página comum mesmo. Só pra gente ter acesso aqui a mais coisas, né? Aqui o close ou ctrl w, né? Você vai fechar aquele arquivo que você acabou de criar, certo? E o save é pra você salvar, né? O save as pra você salvar como. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Porque como salvar como, você pode salvar tanto no arquivo do mangá studio, né? E como no arquivo do photoshop também, ó. Que é muito, muito útil, né? Sem contar no tag, htf, png, jpeg, pnd, que são outros arquivos também bem interessantes pra gente estar salvando. A gente salva o png também com fundo transparente. É basicamente um photoshop, só que voltado pra desenho. Aqui, pra você exportar a layer, né? Você vai exportar arquivos lib, né? Que é do mangá studio mesmo. Ele otimizado ou ele normal. Ou do photoshop, né? Você pode exportar também arquivo do photoshop. Qualquer arquivo do photoshop. Você começou um projeto no photoshop e quer finalizar ele do mangá studio. Você pode fazer isso. E exportar. Você pode, né? É a mesma coisa que salvar como, né? Você vai estar salvando aqui nesses formatos, né? E importar. Você pode importar a imagem ou pattern from imagem. Isso aqui eu não sei dizer pra vocês o que é. Mas assim que eu descobrir, eu faço um vídeo ou... Eu encaixo isso aqui em algum outro vídeo e explico pra vocês como é que é. O preset pra você imprimir, né? Fazer... Fazer impressão. Aqui em preferência, nós temos algumas configurações do programa. A gente não vai se aprofundar nisso aqui. Porque isso aqui é assunto pra outro vídeo. Beleza? Aqui é só superficial mesmo. Shortcut setting também. Eu não sei direito o que que é. Mas se não me engano, é pra você personalizar... Isso mesmo. É pra você personalizar as teclas de atalho. Você vem aqui e personaliza. Por exemplo, o Open Control All. Eu não quero mais Control All. Quero Control Z, por exemplo. Aí você vai lá e muda aqui. E aqui são os tipos de ferramentas, né? E atalhos que você pode estar personalizando aí. Deixando ao seu gosto, né? O jeito que você acha mais prático. Eu não vou aprofundar com isso aqui também. Porque é assunto pra um vídeo específico, né? E Modify Case aqui. Aqui você vai estar modificando, né? Alguns comandos. Isso aqui é complicado. E eu nunca me... Nunca me aprofundei nisso, né? Nunca me enxei com isso. Então, eu vou pesquisar mais sobre isso. E quando eu estiver na ponta língua, eu trago pra vocês também. O que que significa tudo isso aí. E comandos 7 em bar. É a mesma coisa. Você pode personalizar essa barra aqui de cima, né? Deixar ela ao seu gosto. Como você pode ver, o Maga Studio é muito versátil, né? Ele tem tudo que você pode personalizar. Tudo que você pode deixar do jeito que você gosta, né? Porque ele é voltado para o conforto, né? Você tem que se sentir confortável usando ele. Esse Tab aqui também são coisas que eu nunca vi. Esse Pimpressor aqui é muito bom. Eu gosto de deixar esse daqui marcado. O Adjust, né? E essa é a primeira aqui marcada, né? O do Stroke. E eu faço essa curva. Porque pra mim o traço sai melhor. Entendeu? Pra mim ele sai mais firme. Mais... Mais linear. Depois eu explico pra vocês como a gente configura isso de forma... Quando a gente for desenhar mesmo. Esse negócio aqui... A gente só ativa ele quando a gente tem um arquivo novo. Depois a gente não consegue ativar mais. Eu li sobre isso um tempo atrás, mas eu esqueci exatamente o que era. Instalar o material. Organizar o material, né? Que a gente viu no primeiro vídeo editorial de instalação. E reset. O material pra você resetar. E aqui pra você sair. E aqui são as ferramentas de edição também, né? Que a gente conhece, né? O Ctrl-Del, o Del, o Ctrl-C, o Ctrl-X, o Ctrl-Z, o Ctrl-Y. São esses tipos de coisas, né? Aqui não tem muito o que falar, pessoal. Acerta por esses dois aqui. A tonalidade. É como se fosse o Photoshop mesmo. Você dá um Ctrl-U pra mexer na saturação. O Ctrl-I pra poder inverter as cores. Você mexe no Tone Curves, né? Mas eu não tenho nada aqui, então não dá pra mexer. Imagem Resolução, né? Você pode mudar aqui os DPI da sua imagem. Como que se comporta a página, né? E isso aí também a gente não precisa se preocupar com isso. Certo? Canvas Eyes também é a mesma coisa. Só que aqui você modifica o tamanho da página em geral, né? Eu vou cancelar aqui. E é basicamente isso, né? Eu queria ler Histórico pra você apagar todo o histórico que você tem aqui. Certo? Em Histórico é aquele que a gente viu na aula passada também. Essa opção aqui é voltada somente pra isso. Certo? Então a gente não precisa aprofundar com isso agora. Em Layer, né? É uma coisa que a gente não vai usar muito. Mas a gente vai aproveitar algumas coisas aqui. Mais pra frente, né? A gente vai adquirindo experiência através disso aqui. Mas com o uso, né? A gente não vai ficar vindo aqui sempre. Vai ser com o próprio uso do mangá, do estudo, do programa, que a gente vai aprendendo o que significa essas coisas, né? Então a Selection, por exemplo, também. Esse Vio aqui é pra você escolher o que você quer ver na sua arte de trabalho aqui, né? Se você quiser colocar as regras aqui, por exemplo, se você não quer mais ter as regras, você tira. E o Windows, né? É aquilo, é a janela, né? Essa janela principal que nós temos aqui. O Workspace, Você consegue deixar personalizada a sua arte de trabalho, né? No preset já pronto, só. Escolhi a ilustração e ele muda pra ilustração. Eu gosto de deixar assim pra que no mangá. Que pra mim é muito mais prático, né? E aqui tem algumas outras coisas a mais aqui também que a gente não precisa se preocupar, certo? O Help aqui também a gente não precisa se preocupar com nada. Você pode fuçar aí, né? E dar uma olhadinha. E vamos então para o que mais interessa aqui, que é a ferramenta do lado direito, né? Que é onde a gente mais vai trabalhar. Aqui nós temos o Zoom, né? Zoom In, Zoom Out. Você pode estar usando também com o Out, né? O Out do seu... Do seu... Coisa aqui você pode estar fazendo ou com o scroll do mouse também. Você pode estar colocando o Zoom e tirando o Zoom. Certo? Então não era o Out que eu estava usando, não era o outro botão. Eu personalizei o meu aqui e agora eu estou perdido. É... Em qual que eu usei. É... Essa ferramenta aqui eu não uso. Também... Ah não, essa aqui é pra... Essa ferramenta aqui, pessoal. É pra você mexer com o Bigast 3D. Então a gente não precisa mexer com isso aqui agora. Vamos deixar passar reto. Porque esse aqui é pra outro vídeo também. Aqui pra você estar movendo, né? Aquilo que você fez. Ferramentas de seleções, né? Cada uma delas a gente vai aprender com o tempo. Né? Essa ferramenta de seleção também é a famosa... É... Varinha mágica, né? Eu cliquei aqui sem querer. Né? Aqui o conta-gotas. Pra você estar pegando uma cor. Né? Aqui nós temos a Pen, né? É... No meu aqui, pessoal. Tem muito mais... É... Brushes, né? Muito mais penas. Muito mais coisas. Esse aqui eu vou disponibilizar pra vocês muito em breve. Né? E aqui é o tipo de pena, né? O bico de pena que a gente usa pra poder... Fazer os nossos desenhos. Né? Aqui a mesma coisa também. Só que aqui são pincéis... Tipo aqueles pincéis atômicos, né? Que a gente... Usa nas escolas. Né? Eu vou explicar isso com muito mais calma depois, hein, pessoal? Aqui... É... Temos o... O pêncil, né? Na verdade é o lápis, né? Pra gente poder fazer nossos esboços. E o pastel, né? Que é um pouco diferente. Aqui não aparece nada, mas... É só com o zoom mesmo que a gente vai ver a textura dele. Tudo aqui tem textura. Certo? Aqui são os pincéis... Pincéis a água. Pincéis a óleo. Pé. Pincéis indiano. E pincéis especiais aqui. Que esses especiais ele não faz parte do Mangá Estúdio. Quer dizer, ele faz parte, mas ele é personalizado. E isso eu explico pra vocês em uma outra ocasião. Como vocês podem ver, ele é personalizado. Aqui, nós temos os airbrush, né? Que são pincéis pra você fazer efeitos, né? Tá criando efeitos aí de... 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 Como que fala? Um degradê ou coisa do tipo, né? O próximo aqui. Nós temos os efeitos, né? Esse aqui merece um vídeo só dedicado a isso. E eu vou aprofundar depois pra vocês só com isso aqui. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui embaixo nós temos a borracha, né? Logo aqui nós temos os color mix, né? O blue, o flipper fringe. Tudo isso a gente vai ver em um vídeo específico. Como funciona cada uma dessas coisas. A gente já aprende com o tempo, né? Temos aqui o fio, né? Que são os bordes de tinta, né? Como a gente usa ele. Cada um tem uma função específica, né? Então a gente mexe com isso mais pra frente. Aqui temos a paleta de degradeza. Que você pode personalizar. Você pode criar uma e deixar aqui o seu modo também. Também a gente vai ver mais pra frente. Aqui nós temos as rulers, né? Os tipos de réguas e curvas e elipses. Temos aqui os frames, que a gente usa pra criação de quadrinhos. As rulers, que são as réguas especiais aqui, né? Pra perspectiva, pra simetria. Esse tipo de coisa, né? E aqui nós temos os balões, né? Texto, né? Os balõezinhos, né? A gente criar aquele rabinho do texto. A gente criar um balão personalizado. E por aí vai. E finalmente aqui. Que é o garbage. Eu não sei como se pronuncia isso. Mas é também uma ferramenta que a gente não precisa se preocupar agora. Mais pra frente a gente vai utilizar ela com mais calma, beleza? E aqui, claro, temos as cores, né? Se dá dois cliques, você pode mudar a cor. Ou você pode estar mudando ela por aqui também. Você pode estar manipulando aqui de acordo com o que você achar melhor. Beleza? Vamos então aqui pro lado direito. Aqui nós temos o navegador nessa primeira aba aqui. Nessa segunda aba a gente tem aqui um guia de referência, né? Um subview, né? Você pode colocar aqui uma referência. E você pode estar usando sem ter que ficar abrindo outra pasta, né? Outra página. E aqui não tem dois monitores. Isso aqui funciona como se fosse um segundo monitor, né? Pequeno. Que você pode estar olhando. Eu coloquei esse casalzinho aqui. Que eu servi de exemplo, né? E pra você colocar é só você clicar aqui em import. E escolher o arquivo que ele vai vir pra cá. Certo? Aqui em memória usada, né? O que o seu sistema está usando, né? Que o Mangá Studio está permitindo que ele use. E aqui embaixo, aqui nós temos as propriedades da Leia, né? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Isso aqui são coisas muito interessantes, pessoal. Por exemplo, se eu tenho aqui um... Deixa eu aumentar aqui o desenho. Uma coisa assim, por exemplo. Você quer transformar isso aqui em um esboço, por exemplo. Você clica aqui e ele fica azul, né? Você fez um esboço de um rosto lá e tal, né? Por exemplo. Você fez um rosto lá. Aí você quer deixar ele mais claro. Faz ele aqui azul e continua desenhando. E é esse tipo de coisa. Vocês vão ver isso mais pra frente, com calma. E a mesma coisa se a gente faz aqui. Clica nesse quadriculado, né? Ele vai transformar como se fosse uma retícula, né? Vocês estão vendo? Eu estou desenhando aqui e ele faz como se fosse um padrão, certo? E aqui é pra deixar ele com uma bordinha. Isso aqui a gente vai entender melhor quando a gente vai fazendo desenhos como se fosse pintura aquarelada, né? A gente vai entender melhor como é que isso aqui funciona. Vou tirar isso daqui. Aqui é a cor do traço, né? Se você quiser deixar o traço de uma certa cor, né? Você pode estar escolhendo aqui. E ele vai ficar da cor que você escolheu, ó. Pode ver que tem uma bordinha. Logo, sempre que eu faço alguma coisa, ele vai fazer uma bordinha. Se esse aqui tiver selecionado. E sem selecionar, ele não faz bordinha nenhuma. Fica normal. Certo? Logo aqui embaixo, aqui nós temos a layer, né? Opa, deixa eu fazer, deixa eu voltar aqui. Nós temos aqui as layers, né? Que a gente pode estar criando. A gente vai criar a layer sempre aqui em new, em raster layer, né? A gente cria as layers. Aqui a gente cria uma layer com vetor. Aqui nós criamos um grupo, né? Uma pasta, pra você estar colocando todos esses projetos em uma só pasta, né? E estar sendo mais organizado, assim. Aqui nós criamos uma máquina de corte. É como se fosse o Photoshop mesmo. E aqui a gente deletamos. Tudo que foi feito, né? Aqui em histórico, a gente tem tudo que a gente fez, né? Desde o começo, até a sua última ação. Temos tudo aqui registrado no histórico. Certo? E auto-action também é um assunto pra um outro vídeo. Uma coisa bem legal esse aqui. E funciona muito bem no Photoshop. E funciona aqui também, demais. E é basicamente isso, pessoal. Essa é a parte básica do Manga Studio, né? A parte principal e a mais básica e importante do Manga Studio também. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, deixem nos comentários. E deixem o like pra ajudar na divulgação do canal. E muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu vou indo nessa. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.